Se quiser, a gente foge daqui Arrar a cidade, caçar esses sonhos Longe daqui Longe daqui pra sempre Quer saber? Eles que se fodão Viver clichês Dividir o sono E te beijar Te beijar pra sempre Mas eu não vou dizer pra sempre Não quero dizer adeus 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 Não quero dizer adeus